A psicanálise, ela traz uma visão de que o amor não existe. Então, para a psicanálise, o amor não existe em qual contexto? Contexto de que quando você ama alguém, você não ama necessariamente alguém, você ama o que o outro traz para você. Então, você ama no outro aquilo que o outro preenche em você. Então, a psicanálise vê o amor como algo... A psicanálise, tá, gente? Não é que isso seja dentro do contexto real, certo? Então, a psicanálise vê o amor como algo narcísico, né? Eu amo no outro aquilo que o outro possa fazer em mim, né? Então, eu sempre comento isso daí, né? Quando eu vou falar de amor dentro do conceito psicanalítico, para vocês entenderem melhor o pensamento freudiano e lacaniano, né? Você só pode amar alguma coisa quando aquela alguma coisa representa algo para você ou ele manifesta algo em você. E aí, sim, você vai ter a dimensão de que você ama, né? Então, a mesma coisa... Vamos tirar a questão do amor romântico, né? Que é o amor idealizado, que é o amor romântico, né? Vamos colocar uma outra concepção afetiva, né? Uma outra concepção de amor. Por exemplo, quando você faz um benefício para alguém, quando você faz uma ação social, não é no contexto geral, mas muitas pessoas utilizam-se desse artifício, né? Para fazer algo para o outro, para que aquilo represente no outro algo em mim. Dá para perceber a diferença? Então, eu não faço a caridade porque eu quero que o outro fique bem, mas eu quero me sentir bem. Então, eu me sinto bem fazendo caridade, né? Então, por isso que para a questão da psicanálise e Freud faz aquela toda vertente relacionada ao amor, né? Dentro das estruturas psíquicas de neurose, psicose e perversão, ele vai entender que o amor, ele é o amor narcisista. É o amor edipiano, é o amor não concluído. É por isso que os neuróticos, eles não conseguem chegar na completude, na finitude. Até porque, se ele tiver contato com a finitude, ele vai entrar num conceito real, né? E nós estamos falando do quê? Do simbólico, né? Tudo aquilo que está dentro do conceito imaginário. Simbólico é quando eu estou manifestando, simbolizando aquele amor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.